O governo federal abriu estudos e atualizou normas para que os correios e mais oito estatais sejam privatizadas ou firmem parcerias com a iniciativa privada. De acordo com o conselho do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil, estão previstos 1 trilhão e 300 bilhões de reais em investimentos. Na lista está a empresa brasileira de correios e telégrafos, responsável, entre outras ações, pelo envio e entrega de correspondências no país. Também passaram a integrar o programa a Telebrás, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODESP, a Dataprev, o CERPRO, a Empresa Gestora de Ativos, ENGEA, o Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada, CEITEC, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP e a ABGF, Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias. Outras áreas que não são ligadas à infraestrutura também entraram na lista, como a construção de creches, presídios, unidades socioeducativas e a gestão de parques nacionais, como o do Iguaçu, de Jericoacoara e dos Lençóis Maranhenses. A política do governo Jair Bolsonaro é objetiva. Ela visa reduzir o tamanho do governo do Estado brasileiro, permitir que a iniciativa privada, leia-se, a sociedade brasileira e investidores internacionais possam participar da prestação de serviços à sociedade brasileira. Também foram incluídas a venda de ações excedentes do Banco do Brasil. Segundo o governo federal, o valor arrecadado pode chegar a 2 trilhões de reais. Para cada um desses ativos, eles entram numa linha de produção, numa esteira. Então, primeiro ele vira prioridade nacional. Depois, ele vai ganhar uma modelagem, um cheiro de viabilidade. Pode ser que lá na frente a gente chegue, pô, isso não é viável. E aí ele morre. A gente vai desestatizar, ponto. Como? Não sei. O estudo vai dizer o que nós vamos fazer e aí, lá na frente o conselho vai definir de novo qual é o modelo que vai ser tomado. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo.